Os D são conhecidos por trazerem tempestades de tempos em tempos. Mesmo que hoje sejam apenas cascas vazias do que foram no seu auge há 800 anos, eles não podem ser menosprezados. Mas a questão é, o que significa o D e o que seria a plenitude da sua vontade? E se eu disser pra vocês que seu significado pode estar diretamente ligado ao som de um coração alegre? Quero saber o que significa o D? Então se liga aí que eu vou falar nisso. Agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje um vídeo muito legal. O real significado do D. E eu sei que você tem diversas teorias pra o que isso significa. Down, Dusk, Death, Devil. Tudo quanto é palavra com D dá pra encaixar no meio aqui. E já teorizamos diversas vezes sobre o significado. Só que hoje eu trouxe uma coisa muito legal. E Tiroda, ele é conhecido por trazer temas pra algumas tripulações piratas, como as do Yonkou. Sim, jogos, bebidas, comida. Será que o D não segue o mesmo padrão? Eu acho que sim. Assiste até o final, porque vai explodir a sua mente. Se você é novo aqui no canal, assiste aí. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Agora, se você já é da pior geração, dispara o dedão no like pra dar uma força específica. E agora com vocês, o real significado da família D. Ah, mas antes não, confere aqui no nosso patrocinador. Galera, quero mostrar algo muito legal pra vocês aqui. E já começo agradecendo ao Opera DX por patrocinar esse vídeo. Se liga só, o Opera DX te permite personalizar tudo. Desde tema, papéis de parede, até o som que os teclados emitem. E agora tem o DX Mode, que torna tudo isso possível. Eu vou colocar aqui o maior espadachim do mundo pra vocês verem. Ou então, o riso mais engraçado de todos. Jujutsu Kaisen também é uma série legal pra caramba, né? Por que não mostrar pra vocês aqui? E o bom é que tem trilha sonora de fundo junto com sons temáticos pra cada série que você escolhe aí como fundo animado. Se liga aí, eu escuto o som. Marcando as caixinhas e escolhendo a posição de cada um, você pode customizar os temas do seu navegador. E o que eu mais gosto no Opera DX é que ele é muito leve e otimizado. Ideal pra quem gosta de games e cansou de ter milhares de abas abertas de forma desordenada. E mais ainda, você pode utilizar aqui o vídeo pop-out pra você colocar os vídeos em qualquer lugar da sua tela enquanto está fazendo outra coisa com seu navegador aberto. E mais ainda, se você usar outro navegador, você pode transferir todos os seus dados pra esse com muita facilidade utilizando a opção de sincronizar navegadores. O Opera DX agora tem integração nativa com inteligência artificial generativa, permitindo que você aproveite todos os benefícios de maneira rápida e acessível e hospedando ferramentas alimentadas por IA, tendo acesso a uma barra lateral diretamente ao chat GPT. Então se você joga e adora assistir anime ou ler mangás, é hora de parar de usar um navegador chato e usar o que há de melhor pra vocês. Aproveitem e usem o link aqui na descrição, você não vai se arrepender. Então olá meus amigos, quando vocês param pra analisar um pouquinho dos Yonkos, você vai notar que alguns deles, principalmente aquela primeira geração após a execução do Roger, seguiram um padrão temático muito curioso, onde em um momento desatento, você pode acabar perdendo algo muito mágico. Eles têm temas nos seus nomes, Kaido nomeia seus piratas com nomes de jogos, cartas, Jack, Queen, King, Joker, Big Mom nomeia com nomes de comidas, Brulé, Cracker, Shanks, tem nomes de bebidas, Beckman, Lime Juice, Monster e o que isso tudo gera quando eles se juntam numa festa. Afinal, toda festa tem comida, bebida e jogos. E olhando por esse lado, Doodle usar diversos temas pra nomear seus personagens, como Amazon Lillium, de todas as mulheres, tem nomes de flores. Por que não usar isso pra descobrir o nome mais emblemático, The One Piece? O significado do D. Quando o Luffy despertou seu Gear 5, muitas teorias surgiram sobre Joy Boy e até mesmo a natureza da borracha nesse fruto zoã, mas algo muito maior aqui ganhou conotações reveladoras. Uma nova palavra que começou a ressoar com D e que ganhou muito significado. Drum, que em tradução livre, significa tambor. Então, e se o significado do D for na verdade Drum? E calma, eu sei que você já deve ter pensado e teorizado isso uma centena de vezes. Drum, Don, Dawn, Death, Devil, Dusk. São palavras que vez ou outra se tornam canônicas na nossa mente como sendo o significado do D. Mas agora, eu quero trazer uma outra perspectiva disso pra vocês se surpreenderem em como Itiru Oda é genial. No início, eu confesso que não me pareceu muito emocionante desse significado Drum. Mas quando eu comecei a pensar e a pesquisar, eu descobri alguns detalhes que fariam algum sentido, principalmente com a ligação dos temas para nomes. Os Tambores da Libertação ou Drums of Liberation são palavras relevantes com significado profundo recém adquirido. Está relacionado com Binks no Sake, Joy Boy, Libertação e Festas. Por isso, certamente a importância que esperamos que o D tenha acaba casando bastante com o Drum. Um dos pontos mágicos do sobrenome D é que ele pode ser usado inclusive simbolicamente como um sorriso, ou mesmo um amanhecer e faz realmente você se perguntar o quanto Itiru Oda pensou nesse conceito do D pra ele ter tantos significados assim. Agora, aqui começa a nossa jornada pelas explosões mentais dessa ideia do D significar Drum. O nome do Luffy, quando foi escrito pela primeira vez na série em japonês, você vai notar que o D não faz parte aqui dos símbolos japoneses. O que já mostra que o D tem um significado muito além da escrita japonesa. E olha que coisa curiosa, meus amigos. Zunisha, quando pela primeira vez revela o nome dos Tambores da Libertação, chama de Drums of Liberation, não Taiko. Ele usa o mesmo símbolo da ilha de Drum, local onde o Chopper nasceu. E a letra de Binks no Saki acontece a mesma coisa. Eles usam, galera, a versão emprestada de Drum do inglês. Ao invés de uma palavra japonesa como Taiko, que significa tambor. E esse é um detalhe muito fundamental e muito revelador. Afinal, por que Oda não usou o termo japonês para tambor? Temos três coisas importantes aqui que são nomeadas dessa forma. A ilha de Chopper, a ilha de Drum, os tambores de Joy Boy e uma frase na letra de Binks no Saki. Então, se o D significar Drum, seria o nome completo da família de Luffy. Monkey, Drum, Luffy. Que pra mim ainda soou bastante estranho com qualquer combinação que você faça. Down, Dusk. Temos a variável do Dom também, que é bem legal, porque essa anomatopeia é icônica. Ela surge em todo momento de impacto da série. Basicamente, Dom é o som feito por um Taiko, o som de um tambor. Aliás, seria realmente hilário, dada a frequência com que você obtém esse ruído de fundo de Dom, pontuando vários painéis no mangá, se isto significasse o D, porque seria o ato mais flagrante de prenúncia atrevido de todos os tempos de Itiruoda, porque a primeira aparição do Dom surge exatamente quando é anunciado o nome de Luffy. Mas aqui as coisas ficam legais. Este aqui é um Dendendai Ko japonês, é um tambor. Usado em cerimônias shintoístas e budistas e curiosamente é chamado de tambor do macaco. Sacou aí? Monkey, Drum, tambor do macaco. Quando eu vi isso, eu fiquei bem intrigado e comecei a pesquisar um pouquinho mais. E então, eu me deparei com umas coisas que, confesso pra vocês, somente Itiruoda poderia criar. O tambor do macaco parece muito, mas muito semelhante ao brasão teorizado ser a aliança do reino antigo. Portanto, se teorizarmos que Joy Boy tocou o original Drums of Liberation, os tambores da libertação, também faz sentido que ele tenha unido as raças e ilhas pra onde ele foi através do poder da sua música. Ambos grandes temas da história de One Piece. Também faz muito sentido que o brasão unido representasse a arma preferida de Joy Boy e a maneira como ele uniu a todos, tocando os seus tambores. Talvez a arma original de Joy Boy não seja uma lança e uma espada, e sim um Dendei Daiko, um tambor original. Bom, é teorizado que parte do sonho original do Luffy é dar uma festa a nível mundial. E o que precisamos para uma grande festa? Música. E aqui uma curiosidade, hein? A primeira profissão que o Luffy quis no seu bando não foi de cozinheiro, e sim de músico. Sim, desde o capítulo 2, o Luffy sempre quis encontrar um músico pra sua tripulação. E toda vez, olha que legal isso aqui, que o Luffy pensava em adicionar um novo membro da equipe, exceto com Robin, Zoro e Usopp, ele sempre dizia em um músico. No capítulo 2, Luffy pensou em conseguir um músico junto com outros membros da sua equipe. No capítulo 7, Zoro e Luffy decidiram encontrar um navegador, e o Luffy finalizou em um músico. No final do arco de Arlong Park, Luffy pensou em conseguir um médico e um músico. No início de Long Ring, Long Land, o Luffy anunciou que agora eles iriam encontrar um construtor naval e um músico. Perceberam aqui a mágica da entrelinha e quantas vezes o Luffy quer um músico no seu bando? Mas e as outras famílias D? Como eles podem formar um tema com isso? Bom, Gold Roger é meu favorito. Gold, Drum, Roger. Formaria um jogo de palavras maravilhoso. Gold, Ouro, Rum. A bebida pirata, Roger. Gold, Rum, Roger. Muito legal essa combinação, né? Temos Marshall D. Tite, que é um nome bem diferente pra série, né? Mas Marshall, Drum, Tite. Galera, existe um tambor chamado Marshall, que é um instrumento real, mas também temos um marechal. Que, curiosamente, é a pessoa que lidera uma banda marcial que toca tambores. Rocks, Dizzy Back. Rocks, Drumzy Back. Obviamente, o rock usa muita bateria, né? Trafalgar de Waterloo. Esse aqui é bem legal, hein? Trafalgar, Drum, Waterloo. Esse acabou me pegando porque eu fui pesquisar e existe algo chamado de Trafalgar Drummers. Que é ligado diretamente à batalha de Trafalgar. E confesso, galera, que essa parte aqui me pegou, tá bom? Você tem o nome do Lau ligado diretamente a Drum, a tambores. Eu me pergunto o quanto o Oda pesquisou pra criar o nome desses personagens. Porque você começa a ver que a maioria dos nomes listados como tendo um D. Acaba se transformando em um jogo de palavras perfeitamente adequado quando Drum é adicionado. E o mais curioso é... Onde aprendemos pela primeira vez sobre a vontade dos D. Na ilha Drum. Doutora Cureja também parece ser incrivelmente atenciosa ao deduzir cuidadosamente que o Luffy, como tendo a inicial D, se tornaria um homem perigoso. E foi capaz de dizer corretamente o nome verdadeiro do Rei dos Piratas como Gol de Roger. Ao invés de Gol de Roger, como tinha no seu cartel de procurado. Então, ela mostrou uma familiaridade com o testamento do D. O que fez dela a primeira pessoa da série The One Piece a mencioná-lo. Então, talvez a bateria de Drum Island fosse, na verdade, uma bateria, um tambor do gigante Joy Boy que costumava tocar no passado. Ainda mais interessante é que o Oda revelou que a sua ideia de transformar as montanhas de Drum em flores de cerejeira não foi planejada originalmente. E essa ideia acabou surgindo mais tarde como uma feliz coincidência. E eu sempre achei interessante que ele decidisse fazer tambores nas montanhas por algum motivo. Mas nunca teve uma explicação pra isso. Se o D for realmente Drum no seu significado, acaba se criando um tema muito geral de festa e música. E casa perfeitamente com o que o Oda sutilmente inseriu também nos Yonkous atualmente. Porque é fato que o Luffy vai realizar a vontade de todos esses Yonkous. Unir todas as raças, acabar com as guerras e, claro, dar a maior festa do mundo. Cumprindo, assim, a vontade herdada do Clã dele. Muito legal, né, galera? Umas coincidências, assim, que você para pra pensar. Pô, será que o Oda pensou nisso daqui? E casa muito bem com essas coisas de Yonkous. Quando você adiciona Drum no nome desses personagens, vários significados surgem. Você tem o tambor do macaco, Monkey, Drum. E pode ser a arma original do Joy Boy. O Roger, pra mim, é o mais legal, né? Gold, Rum, Roger. Ouri, Rum, que é um tema pirata real. Você tem Marshall, que é o marechal que toca, que lidera ali uma banda marcial. Trafalgar Drummer, o que é bizarro, surreal. O quanto isso tem o significado quando você adiciona. Sou estranho ainda, Drum, no meio dos nomes, né? Acho que qualquer... Qualquer uma das opções sou estranho. Monkey Down Luffy, Monkey Death Luffy, Monkey Dusk Luffy, Monkey Drum Luffy. Também sou estranho a pronúncia, com toda certeza. Mas é o ampíssimo, meus amigos. Aqui você tem ninjas com a cabeça de tamanho de um prédio. Eu adorei essa ideia. Confesso pra vocês que eu já tinha pensado na possibilidade de Drum ou Dom fazer parte disso. Mas nunca tinha olhado por esse lado temático dos nomes. E você, o que acha? Gostou dessa ideia? Tem alguma outra teoria sobre o que significa realmente os D? Compartilhe aqui nos comentários. Nos brinde com sua sabedoria. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.